O que é o Senhor? E o diabo é quem não presta Com quantas pessoas Deus falou aqui nesta noite? Deixa eu ver com quantas pessoas Levante as mãos só com quem Deus falou aqui Se Deus falou com você Toma posse desta palavra Toma posse desta palavra Deus vai operar três milagres Essa semana pra vida de você Eu creio nisso em nome de Jesus Amém? Diga pro teu irmão Se Deus vai operar Grandes milagres Na sua vida essa semana Fazer um ano e ainda não acabou E Deus tem milagre pra tua vida Quem creia nisso em nome de Jesus? Quem creia nisso em nome de Jesus? Eu vou operar um milagre em nome de Jesus Na tua casa e na tua família Porque eu creio em Deus que eu sirvo em nome de Jesus Amém? 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 Fala pro teu irmão Se bem, irmão Amém Deus é tão bom Deus é tão bom Deus é tão bom Que ele não foi com a sua cara Ele foi com o seu corpo todo Tá lembra? Porque Deus te ama Tem gente que fala assim Não foi com a cara dele Não foi com a cara dela Imagina se Deus falasse com você Não foi com a sua cara Aí você vai olhar assim Por quê? Porque eu vou com o seu corpo todo E diga a glória a Deus Amém, amém? Deus é tão bom E Deus, quando ele olha pra mim e pra você Ele quer ver a minha e a sua fidelidade para com ele Irmão, presta atenção numa palavra que eu vou te dizer aqui Se eu chegar pro dono do aluguel E dizer assim, glória a Deus e aleluia Glória a Deus e aleluia pago o aluguel Não Se eu chegar lá na luz Por exemplo, essa luz que tá aclareando aí Lá na semiga e dizer Glória a Deus Hã? Terra! Vai apagar o aluguel? Vai apagar a luz? Não Não O cara faz ficar doido mesmo Tô falando que crente é doido? Aí, vai junto que apareceu Hã? Não paga, irmão E a? Aleluia Não vai apagar Irmão, glória a Deus e aleluia pago Mas o que paga o aluguel dessa igreja A luz e a água É quando a gente é fiel com Deus Para Deus Quando eu e você somos fiel a Deus E Deus está contando com você Nós precisamos pagar o aluguel dessa igreja E a igreja só está de portas abertas Porque você tem que ajudar A igreja E se Deus falou pra mim Você pode passar Não fica aprendendo a ver O que Deus tem que pagar o aluguel O segredo O segredo Não é a água O segredo Não é a água Tem gente Que fica namorando a água O segredo está na semente Você está entendendo? O segredo não está na água O segredo está na semente Porque quando você planta a semente Aí ela vai dar uma água Que vai dar frio Mas enquanto você ficar namorando a água A semente não vai produzir nada Ela não pode O segredo está na semente Você vai pegar o seu melhor pra produzir agora Eu quero lá Não é a Deus Amém, querido? Louvado seja nosso Deus Gostaria de estar passando alguns avisos aqui rapidamente Para todos nós do Ministério Em nome do Senhor Jesus Cristo Sábado agora Ensaio Às 4 horas No nome do Senhor Jesus Cristo Tá? Só no 4 Às 4 horas É 4? Vai ser 4 Vai ser 4, amém Então, às 6 horas Então Ensaio Do Ministério Promessa Mirim Amém? No nome do Senhor Jesus Cristo Que está sendo uma bênção Eu creio que Deus vai continuar Abençoando poderosamente Ricamente O Ministério Promessa Mirim No nome do Senhor Jesus Cristo E domingo agora Culto da família Às 19h30 Eu te espero aqui, querido Em nome do Senhor Jesus Cristo Convido o teu vizinho Convido uma pessoa Que está lá da lado contigo Para estar aqui juntamente conosco Cultoando ao Senhor Domingo agora No nome do Senhor Jesus Cristo Louvado seja nosso Deus Também quero estar deixando um recado Um aviso Que eu quero estar conversando novamente Com todos Os Levita No nome do Senhor Jesus Cristo No final do culto Amém? E eu gostaria de perguntar Em nome do Senhor Jesus Cristo Através do Espírito Santo de Deus Que enquanto Deus estava usando o pastor Eu creio que você sentiu no teu coração Eu creio que você recebeu essa palavra Eu gostaria de fazer um convite especial Para você Para você mesmo, João Para você, homem e mulher Que está aqui nesta noite Se você está aqui Se você está pronto E quer No nome do Senhor Jesus Cristo Aceitar o Senhor Como o único e salvador Da tua vida Na noite de hoje No nome de Jesus Nós não temos muito tempo O tempo já passou um pouquinho Aleluia Você que talvez afastou Prova uma circunstância Afastou o momento do Senhor E quer voltar Para os braços do Pai Nós queremos te conhecer Se a família Aliança Eterna Quer te conhecer No nome do Senhor Jesus Cristo Amém? Cadê você? Quem vai ser o corajoso? Que está pronto E quer de verdade Voltar para os braços do Senhor E reconciliar com ele No nome do Senhor Jesus Cristo Não tem? Então que Deus te dá Uma nova oportunidade No nome do Senhor Jesus Cristo Amém? Eu gostaria de saber Se tem algum visitante Aqui nesta noite Louvado seja nosso Deus Tem um ali Tem outro ali Qual é o nome da irmã? Viviane E Qual é o nome do Vasco? O profeta? Luan Luan Nome forte Viviane e Luan O que a igreja diz Para os irmãos? Seja sempre Vida Em nome de Jesus Volte sempre Se o teu corpo E amareça com a gente Para te pagar Amém? Vamos dar uma salva de palmas Recebendo o nome do Senhor Que o nome do Senhor Amém? Viviane e Luan A família Aliança Eterna Está de porta aberta Para vocês No nome do Senhor Jesus Cristo Que Deus abençoe a tua vida No nome de Jesus E que Deus abençoe a tua vida Viva No nome de Jesus Amém? Eu falo do Senhor Vamos receber o pastor Com as palmas No nome de Jesus Diga-me um abraço 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 Para ganhar o coração dela Ela Fala aí igreja É Aleluia Amém? Você que pode ficar de pé Vamos orar ao Senhor Por esta noite A qual o Senhor Manifestou o milagre dele Neste lugar Senhor Senhor Sabe que hoje É agraciado pelo Senhor Abençoado pelo Senhor Amém? Vamos orar em nome do Senhor Jesus Grande Deus Senhor Pai Obrigado nesta noite Deste culto Por louvor E tu A cada mensagem Desta noite Cada um que vê Nas noites Vem abençoar Comparecer Restaurar Amar em nome do Senhor Jesus Que as portas do inferno Vão para cada um Que se encontre aqui Vem cair por terra No nome do Senhor Jesus A gente procurou Hoje manifesta Milagre do Senhor Guardando Livrando nesta noite Em nome de Jesus Verdade a mão de Deus A graça do Senhor Jesus A graça do Senhor Não fala Com a vida ordem Ela está do sempre No nome do Senhor Vai em parte Da primeira Solte e guarda Leva em segurança No nome de Jesus Amém? Amém Jesus é Amém A sua família É do Passa do altar Tenha o sal Nas mãos Reperta de roupa Fotografia Chave Traga nas suas mãos Você rugiu Teus obreiros Na casa do Senhor Todos obreiros Daqui no altar Abençoam Em nome de Jesus Amém Tchau 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 Amém. 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 Amém.